O TEMPOLO O TEMPOLO O TEMPOLO O TEMPOLO Você? Ótimo SENSOR O TEMPOLO O TEMPOLO O TEMPOLO O TEMPOLO Eu vou perder 2 cartinhas Vou pôr aqui em baixo Eu vou usar minha tenda Tem uma tenda? Pode ir Vou vender aqui Posso ir? Vou vender essa Opa, perdão, primeiro compra Primeiro compra Ritmo Ritmo de festa Perfeito, vou vender essas duas Vendo não, eu joguei fora Descartou Vou trocar essa por essa E vou baixar aqui já 12 pontos O que acontece quando você vende pro museu? Quando vende pro museu você pode olhar uma das pilhas Esse é o efeito especial do templo Você pode observar essas pilhas Observe com muita calma Posso ir? Pode Segura no contrário a carta Desfarça completamente Concretamente Deixa eu ver o que vou fazer aqui Eu vou fazer o seguinte aqui Não vou fazer é nada não Não, vou fazer sim Vou fazer isso aqui, olha Trocar esses 3 ok Com esse 2 e esse 1 go a Inacreditável Pedro Augusto e S also pedro Augusto Sempre me saqueklando Vai fazer alguma coisa isso aqui velho jovem? não guarda comigo você pode que você não mesmo que nasce na mesa eu vou fazer o seguinte vou trocar esses dois aqui ó por esses dois aqui eu vou fazer uma venda aqui ó aí eu posso olhar ok expressão baia é precisada pode posso ir você pode ir pode ir vai lá vai lá é vai lá no ladrão não sei nada não cara pode ir posso ir pode fazer uma troca o ps1 por esse um trocar esse quatro por esses quatro o que vou fazer uma venda aqui para o museu então deixa eu só arrumar aqui e eu quero essa filha aqui daqui agora ok expressão embora não sabe nada que eu fiz não faça mais alguém do que você acabou de fazer pode fazer o que eu fiz que eu vi né no caso né pode ir pode ir tá cheio não vai ser uma tempestade de areia não saiu saiu de mim vou pegar ela mesmo vai você lembra então as coisas que eu tô pra você tá cheio de mapa aí no meio vai o bandidão só não dá pra parar de me agredir com o bandido pode ir pode ir eu posso ir de novo já deixa eu ver deixa eu ver o que farei deixa eu ver o que farei vou fazer uma troca 1 mais 3 a 4 vai eu vou fazer uma troca 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 vamos a troca 2 por 2 tá certo sei lá é você pode ir pode ir pode ir você vai lá jovem vai lá agora eu baralei bem faz mil anos que você tem a tempestade de areia faltam quatro ainda e aí ele vai fazer de bom eu vou fazer uma troca das roupinhas para acessar o tempo então já foram quatro dois dos seis mapas temos de jogo peraí tá vamos por parte aqui me perdi ok continuo perdido vou baixar dois vendeu mais dois vende de aproveitar para dar uma olhada aqui ah sim é verdade eu esqueci a coletora de novo esqueci eu não olhei o senhor olhou os dois filhos aqui vou fazer minha cara de samambaia também deixa eu quero fazer mais alguma coisa quando eu tenho cara de samambaia eu vou ficar arrumando os mesmos géssica o vídeo para o museu deixei em ordem pode ir gente isso a parte ok pode ir pera um minuto só por favor estou aguardando o que está fazendo coleções na mão é isso você está me atrapalhando o senhor está me atrapalhando rapaz joga isso aí meu vou jogar o jogo é rápido vamos lá vou fazer uma coisa vou fazer uma troca então vou fazer uma troca aí vai vender 15 pontos pegar todos os de 3 é isso é bom é uma atitude riscada né 2 4 6 8 12 12 nossa pelos quatro posso ir ótimo vixe vendeu cinco anos vendeu cinco anos vendeu cinco anos então vou fazer o seguinte ó quatro dessas quatro desses quatro pontos vou fazer uma pequena velha aqui ó só um minutinho tá ó tô fazendo a venda aqui no cantinho tá e você pode ir agora posso ir jovem pode ir jovem pode ir jovem vai vender de novo 4 é uma máscara do Tancaman pode ir? pode pode ir sandstorm 3 é 1 continua com minha tenda aqui ok eu de novo é você de novo você que é o rei do sandstorm pode ir posso ir? obrigado sou o rei do sandstorm vai mais um sandstorm olha lá tô pondo mais um aqui tô pondo mais um aqui pode ir vai longe vai longe pelo jeito vai 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 sandstorm 2 não é 1 só mas vale por 2 pode ir foda foda ai meu pai do céu vamos acessar uma ala desse templo eu quero essa aqui ó e ai ó pera ai que eu vou fazer uma venda deixa eu ver se eu falei negócios da china aqui no meio do... tem vários elementos no meio do rolê né tem várias coisas emocionantes acho que eu vou fazer primeiro uma venda vou dar esses meus 3 objetos vêm as 3 máscaras do farol aqui em baixo o... 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 vamos fazer uma troca também então vai pegar uma moeda e depois um tem mais 2 pontos ai sim esse 4 esses aqui. Pronto. Posso ir? Pode. Pode ir. Deixa eu aproveitar pra acessar aqui pra cá pra arrumar. Pode ir. Um ladrãozinho. E essa aqui? Good, good. Você, meu amigo. Pode ir. Ah, não. De novo, não. Sério. Parou. Vou fazer uma pequena venda aqui. Ai, caralho. Eu tô uma surra dessa vez, hein? Não quero dizer nada, hein? Tem agora aqui, ó. Mais cinco moedas. Não tá nem aparecendo mais. 60 pontos. Deixa eu subir minha tenda aqui já. Não, tem com 90 pontos já. Porque as máscara de falado também valem 30. Ah, 90 pontos? Mais de 90, na verdade, né? Tenho 90, tenho 115. 115? 115. Posso ir? Pode ir, pode ir. Sandstorm! Ah, eu vou nem usar minha tenda, eu vou. Vou mandar uma piscucuia aqui. O que você manda piscucuia? Eu mandei um fragmento de pergaminho. Aqui, ó. Não tem nem onde pôr mais aqui, ó. Aqui e aqui. Pode ir. Você? Tá seguindo os mapas, o tesouro aí no mínimo na mão, né? Eu nem usei minha tenda, cara. É? Eu vou morrer com a tenda ainda na mão, ainda. Não, não. Não, não dá pra cá pra aparecer, não. Na tela. E aí, jovem? Não, sou eu. Você acabou de jogar. Quero saber se vai terminar. Não, não. Você acabou de comprar. Não. Eu comprei e você comprou. Eu não comprei nada. Não comprou? Então comprou lá. Eu disse até que você comprou e ainda falou assim. É, você tá segurando os mapas. Agora eu comprei o segundo mapa. Vai lá. Você já tomou uma surra linda, né? Com a sua rápida. Nossa. Essa aqui é o pior. Sou eu? Pera aí. Você, na verdade, né? É, calma aí. Boa sorte de acelerar coisinhas aí. Eu terminei meu jogo, já, na verdade. Acho que quem terminasse com a tenda no final do jogo, devia ganhar 200 pontos. 200 pontos. É isso mesmo? Confere. Que apê, que a série copia. É o mínimo, né? Que fez um feito desse. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer algo extraordinário aqui. Vamos lá. Faça algo extraordinário. Vou até abrir aqui. Nossa. Ah, você vai descer tudo, né? Vai descer tudo de um, pelo jeito. Vou fazer sim. Quer ver? Nossa, meleca. Meleca não. Por favor. Vamos lá. Se esse aqui eu posso fazer três, três dá vinte pontos. É, a melhor coisa que eu faço. Então eu vou baixar esses dois aqui. Esses três. Baixa mais aqui. Mais três. Ah. Vai lá. Aqui eu estou fazendo vinte pontos. Vinte pontos. E finito. Eu baixo mais três pontinhos aqui. Vamos lá. Quantos pontos você fez no final? Ah, eu baixo a minha última aqui também. Bom. Tá. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e sete. Vinte e sete. Quarenta e sete. Quarenta e sete com quarenta e cinco. Quarenta e quarenta. Oitenta e sete com cinco. Doze. Noventa e dois. Noventa e dois. Eu fiz trinta, sessenta, noventa, cem, cento e quinze, cento e dezesseis. Muita merda. Cento e dezesseis a noventa e dois. Isso. Isso aí. Foi isso, né? É. É. Acho que eu não me rendi. É só suculir, né? A gente tá descontrolado. Alguém tá bem, comendo a bebida e sobra aqui na gente. Muito bem, muito bem. Mas continuamos bem. Isso pode comprometer o seu desempenho. Meu desempenho no futuro? Com certeza. É verdade. Acho que a gente... Você precisa se controlar. É que acontece o seguinte. Eu acabei com o estoque de rações lá no acampamento, né? Nós dois acabamos, né? Sim, sim. Se você não aguardou pro almoço do dia seguinte, eu ainda não, né? Sim, sim. Eu fui lá e já detonei tudo. Mas, assim... Mas adentramos o tempo. Adentramos o tempo. Pegamos vários tesouros. Fizemos fortunos diversos. Tesouros diversos. Maravilhosos. Esse é um outro modo de jogo. Na verdade, são vários chapinhas, né? Fichinhas, assim, no caso, né? Sim, sim. Muito bacana. Bem rápido também. Jogo partidos rápidos. O quê? 15 minutos? Nem isso. Quando ele fala que é? 30 minutos? Uhum. Então, acho que com 5 pessoas também demora 30 minutos. Nem sei, porque 5 pessoas vão rodar rápido os tesouros, né? É. Com 2 foi essa bomba de absurdamente rápido, né? Rapidamente, né? Porra. Topper, né? Topper. Muito bom o joguinho. Topper. Topper só com o Rodrigo mesmo. É. Bom, essa foi a partida 2 de 6. De 6. Vamos lá. Fica assim. A gente vai para uma próxima partida em breve aí, né? É isso aí. Isso aí, curte, me inscreve no canal e até a próxima sucuri. Até a próxima sucuri, é bom. Tchau. 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 Tchau.